Queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que lindo podermos juntos estar trilhando a via, o caminho de Jesus, como a cruz, uma ressurreição. Chegamos à décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. As vestes representam a dignidade que Ele e toda a humanidade perde quando é submetida ao pecado. A tristeza, ao sofrimento, ao peso da opressão. Jesus é vítima porque a humanidade também é vítima de si mesma, do mal. Ele é despojado de suas vestes, como vemos hoje tantos homens e mulheres que também estão nus de dignidade. São por vezes excluídos, às vezes arrastados, e perdem o sentido mesmo de seguirem vivendo. Quantos nas guerras, na miséria, na fome, no preconceito, nos tantos tipos de exclusão social, enfrentam uma verdadeira nudez de dignidade. Ao contemplarmos essa cena na Via Sacra, pensemos sobre eles e sobre nossa responsabilidade diante dessa cena. Jesus está nu na cruz. Não podemos nos esquecer disso. Não há meias palavras. Ele assume a vida até esse limite. Imaginem a dor de tantos que acompanham Jesus até aquela cena. Não desanimemos hoje em defender vestes, dignidade para as pessoas, através da justiça social, da inclusão, da partilha, do perdão, da paz. Dos vestidos despojados, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. A campanha da Fraternidade nos convida para, durante esse tempo de quaresma, colocar em prática algumas ações. E nesse ano, a campanha da Fraternidade tem como tema Fraternidade e Amizade Social. E como que a gente pode colocar isso em prática durante os nossos dias? Quantas pessoas, de repente, a gente passa por essas pessoas na rua e a gente não tem um olhar atento a elas, né? O que significa a Amizade Social? É justamente isso. A gente olhar com carinho, com compaixão, as pessoas que estão ao nosso redor, que são os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, eu te trago aqui uma reflexão para você pensar. O que é a Amizade Social? E se você tem praticado a Amizade Social no seu dia a dia, na sua vida? Ter esse olhar atento, com compaixão, ajudar ao próximo. Somos todos irmãos e irmãs. Então, queremos o bem dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Então, fica essa reflexão aqui para você. Ter essa Amizade Social com as pessoas que estão ao seu redor, colocar em prática o que a Campanha da Fraternidade nos propõe nesse ano. Meu Senhor, despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Amém. 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 Amém.